O que eu disse para o Timor e o Ancer, eu acabei de trabalhar em Portugal para fazer essa narrativa. É um processo concluído, mas eu não sei mais. Se lá, eu passei dificuldades em Portugal, né? Porque se eu estava em meu processo, a maior parte do meu processo, minha narrativa não era. Então, às vezes, eu estava em Timor, mas eu não era, e meu processo não era, mas eu não era. Mas o nosso Nascimento foi prova que o meu irmão teve, mas o meu processo foi em 2019, a essa passagem foi a doce e o processo foi a doce, mas eu não tinha acesso à doce, mas o processo foi pronto. Por isso mesmo, o meu filho tinha feito o Timor e o Ancer, a torre a cara como é Portugal, né? A velha rona, a intriga, a gente não existe. Enem, vida, dificuldades. Agora, temorou a gente, mas enem, pensamos, pensamos, pensamos agora, 15, 30, agora, 50 para cima. 50 para cima. E a minha sobrinha, ainda foi em dia 24, né? E a minha moça processo, agora, a minha regiões centrais, né? A minha moça, a minha moça, agora, a minha torre, né? E a minha processo, a minha barra, a minha barra, a minha hotel, a minha cala, 78 euros. Por isso mesmo, agora, a minha bela, a minha barra, agora, a minha raça, lá, tem o senhor, a minha fila batimor. Porque o processo lá é, a minha bela reencreveram. A minha vida, a minha vida é caro, a minha bela ajuda, ver? Mas o senhor, a minha mãe, não sei. O anciro, tem que ser rona, a minha nené, a minha hosta, a minha, a minha mãe, 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 mas, o processo, né? Tem que ser, tuir, documentos completos, mas, tem que ser. Tem que ser. A minha mãe, o meu amor, o processo é também, na verdade? no meu processo de tabela tem que ser em cima e mais lida e mais lida até de minhas documentos né concluído ano e me bela mãe se cidadou concluído lá bela mãe foi em reta neto no meu processo né oi já tava em maituir né né oi já né oi 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 né de colima toque nem de dar de sandé mai né perci a tên o mai lê depois de dez 11 horas né emala nasa lá tendo porque conservatório tá catuco hat não né lá o timor 1 de nao que tem processo mas tá meridice central né províncias ultramarinas ser né oi 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 dois mil e dois para diante né né bela duas semanas vete saiu né certidão idade ó certidão e tene certidão neto ler mãe atámas e saiu mas agora né é difícil porque pedido né para clá limar lá osp na sandé lá osp timor de mas província sercelo que nem vos usou candy nada nao- reais todos nós odantes na usa holdores né até emoba duenos na oi 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 transふrna 10� Gorinema shouldn't die raporina Eu falo, mas eu não vou falar. Eu vou falar, mas eu vou falar. Mas a gente vai falar, mas a gente vai falar, a gente passa mal, mas a gente vai ter medo. Depois, quando a gente vai entrevistar, a gente vai falar. Por exemplo, a senhora, a gente vai falar, a senhora, a gente vai falar, a gente vai falar, mas a gente vai falar. Você vai falar, como o meu país vai falar? Mas a gente vai falar, que não é? E não é? A gente vai falar, não é? Não é? A gente vai falar, não é? Não é? É fácil. Então o serviço é muito fácil, né? E o serviço é muito fácil, né? É muito bom para o serviço quando há autorização do CF. Há contribuinte e número de segurança social, se for autorização, então o serviço. Depois do serviço, se for autorização do serviço, depois do primeiro vencimento, está o serviço de trabalho. E está.